Já o Bernardo Fachada conheci na FCSH. Eu estava em Antropologia e ele em Línguas e Literaturas Modernas, depois de ter fugido de Física no Técnico. Eu acabei o curso e ele não. Saltou a Licenciatura para ser B-Fachada, algo semelhante a um doutoramento. Gravou o primeiro EP dele no meu 4 pistas que lhe tinha emprestado. Passado uns tempos, começámos a gravar umas canções dele no meu quarto, em casa dos meus pais. Ele batizou o disco de mini CD produzido por Walter Benjamin e assim se tornou na primeira pessoa a chamar-me de produtor. Daí a ter produzido dois singles do João Pedro Paz vai muito a história, mas vou abreviar. Gravei o primeiro álbum da Márcia em 2010, o meu primeiro trabalho a sério. Misturei montes de discos, instalei um estúdio no sótão de Alvito, desmontei tudo e instalei-me no meu submarino. Entre muitas outras coisas, gravei o rock dos tape junk para um gravador de fita de 8 pistas, a energia do molidora dos cassete pirata, a pop beatlesca do João Só e a nova ocupação do tipo, a pinta da Joana Espadinha, o whisky do Frankie Chavez e enciclopédia na forma de uma festa de arromba que é o Flak. Ele que produziu um dos álbuns mais importantes da minha juventude, o É Proibido Fumar, do Jorge Palma. Disco que, tal como o White Album, nem sequer se chama assim. Sabes que a vida deu realmente uma volta quando começas a trabalhar com os teus heróis.